Tinha esse gap aqui, a gente desanimou bastante Eu estou comprando o BBDC ainda Já fiz muito trade, eu comprei Comprar o BBDC aqui, tá galera Comprei um pouco aqui e aqui a gente fez muito trade Quem estava aqui no canal há mais tempo Sabe disso, a gente foi narrando esses três Ao longo dos tempos E aí boa parte disso eu já fui saindo, por quê? Porque tinha que fechar o gap Então aqui tem um gap, não aparece Não aparece por causa Da banda de moda Mas tem, tem um gap aqui, esse gap Que não está fechado Então quando chegou por aqui, assim a gente começa Eu fui saindo das minhas posições Porque Eu sei que fechamento de gap não é fácil E eu gosto de dinheiro No bolso, não gosto de dinheiro De ver numerozinho na conta Eu gosto de ver dinheiro no bolso Então aqui Por que que não funciona? Então aqui já começou a ficar ruim A gente já começou a sair Tentou, congestionou Tentou Congestionou Congestionou Tentou Topo Mais baixo Mais baixo Ah, mas não são topos imediatos, Campos A gente, para fazer uma tendência A gente tem que ver os topos imediatos É Para ver uma tendência, sim Mas para ver as máximas recentes, não Observa aqui Ele fez uma máxima aqui Recente Depois da próxima máxima É abaixo daquela Depois ele faz uma nova máxima Abaixo daquela Aqui Não tem sinal de venda Mas quando perde isso aqui Tem E perdeu com gap Não é propriamente um hole in the wall Mas é muito perto Porque aqui um centavo ou dois para lá Daria um hole in the wall O hole in the wall É venda Nesse caso Porque é o hole in the wall para baixo É venda E aí o cara vende o babado Para o próximo suporte Onde está o próximo suporte importante? É aquela linha rosa lá Sacudiu, sacudiu, sacudiu E chegou Deu alvo ontem Tá Agora está testando a média de 200 E o suporte Esse suporte dado por algumas linhas aqui de trás Não é só isso aqui não É lá atrás 2020 e tal E se duvidar Eu tracei isso baseado em outras coisas Aqui para trás Tem lá em 2017 2000 e sei lá quanto Então não é um suportezinho Mecatrafe vagabundo qualquer Atingiu o suporte Tá Atingiu o suporte Aqui Esse candle Ele tem mais cara de exaustão Alguém perguntou sobre um candle de exaustão em outro lugar É... Eu não lembro qual era Ah, foi em Petro Aqui, ó Observa Isso aqui é uma movimentação contínua Então Isso aqui Tem cara de ignição Tem posição de ignição Tem volume de ignição Isso aqui era um candle de ignição baixista Isso aqui tem cara de exaustão Na verdade tem Na verdade tem Tá na região própria Tem um suporte Tem um volume que não foi assim espetacular Mas é um grande candle Nessa região Não é um candle que eu bata o olho e falo assim Isso é uma exaustão Não Não é Mas ele tem potencial De qualquer forma Se eu tivesse vendido em qualquer ponto aqui Eu não estou vendido em Bradesco Pelo contrário, eu estou comprado Eu começaria a aproximar de tops aqui Por mínimas de 60 minutos Ou melhor Por máximas de 60 minutos Porque isso aqui vai dar volatilidade Acredite Isso vai dar volatilidade Média de 200 E suporte violento lá Vai oscilar esse troço aqui Então fiquem atentos Quem está vendido Ah, e para comprar Dá para comprar? Bom, se você acredita em Bradesco Como empresa para longo prazo Não é para o curto prazo Não é para fazer swing Swing dá trade Dá de retorno à média Volatilidade Lembre-se Volatilidade Trade curto Algo curto Entra, sai e acabou Você está lutando com o Mike Tyson Você vai lá E vou ficar parado no meio do ring E vou trocar soco com o Mike Tyson Você é burro Você é burro E burro Cara Burro não tem solução Para burrice não tem solução Não Eu se eu tiver que lutar com o Mike Tyson Eu vou entrar Porra Muito rapidamente no ring Passar voando por ele Dar uma bolacha E sair correndo Ah, mas ele não vai cair Não me interessa se ele vai cair Eu dei a bolacha e corri Ele não vai me bater O que importa é que ele não vai me bater Então dá trade volatilidade É assim que você tem que pensar Volatilidade Mas para quem acha Para longo prazo Está começando a voltar Umas oportunidades boas De compra De preço bom Para longo prazo Para longo prazo Para longo prazo